Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Deita, dorme, sonha na minha cama Me abraça, me beija e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da sua vida Já lhe entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Com medo na palma da tua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Com medo na palma da tua mão Você chegou na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor Eu disse tome Sem querer juntou a fome Uma vontade de comer João Neto na guitarra só Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Deita, dorme, sonha na minha cama Me abraça, me beija e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da tua vida Já lhe entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Com medo na palma da tua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Com medo na palma da tua mão Você chegou na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor Eu disse tome Sem querer juntou a fome Com a vontade de comer Você chegou na hora que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Assoprou a minha brasa Assoprou a minha brasa Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor Eu disse tome Sem querer juntou a fome Com a vontade de comer Bom demais, velho Bom demais, velho Assoprou a minha brasa Com a vontade de comer Assoprou a minha brasa Obrigado.